Algo muito legal para se fazer na Unreal, ainda mais nas versões mais recentes, é o Cinematics, que a gente utiliza o Sequencer para fazer isso. Então, se você for no menu Cinematics, a gente tem duas opções, Add Level Sequence, Add Master Sequence e Add Matinee, que não está sendo mais utilizado que a versão anterior, versão antiga. Eu vou adicionar um Level Sequence e ele vai selecionar para mim uma pasta para eu salvar esse cara. Eu vou deixar em Content mesmo e vou deixar também como Level Sequence como nome e vou clicar em Salvar. Assim que eu fiz isso, ele vai abrir uma janela para mim do Sequencer. O Sequencer já está habilitado e aí ele aparece para mim aqui, New Level Sequence, ou seja, é a sequência que eu estou utilizando. Se eu for no meu Content Browser, arrastar para cá, você vai perceber que a gente tem em Content, onde eu criei New Level Sequence, pedindo para eu salvar. Tem um asterisco ali e eu vou salvar. E no meu Sequencer, então, eu tenho uma Timeline, como se fosse um editor de vídeo. E por enquanto eu não tenho nada aqui inserido nessa Timeline, eu tenho apenas a Timeline. Então, eu tenho em Frames, de 0 Frames, eu posso ir para negativo, 0 Frames até, no caso aqui, 150. Você percebe que tem uma linha verde onde começa e uma linha vermelha onde termina. Então, aqui embaixo eu estou visualizando do menos 15 até o 295 e eu estou editando também do menos 15 até o 295. Eu posso alterar esses valores. Então, por exemplo, eu quero trabalhar até o frame 200 só. Então, ele ajusta para mim, agora, do menos 15 até o 200. Eu quero trabalhar do menos 15 até o 200, mas eu quero ver, só um pedaço agora, eu quero ver só até o 50. Então, eu estou vendo do menos 15 até o 50. Eu tenho essa barrinha para eu poder navegar na Timeline. E aqui a gente vai fazer as animações que a gente precisa. Nesse caso, a gente está usando 30 FPS, ou seja, 30 Frames para fazer cada segundo. E eu preciso adicionar alguma coisa aqui para fazer a animação. Uma coisa que eu vou fazer aqui para a gente fazer um primeiro teste é criar uma câmera e adicionar esse cara ali. Então, eu vou em Modes, eu tenho Cinematic, eu tenho uma câmera que ele utiliza para isso. Tem parâmetros melhores para fazer coisas de Cinematic. Eu vou usar ela, vou colocá-la no ambiente e aí já aparece para mim o preview dela aqui embaixo, né? Deixa eu só rotacionar. Vou fazer uma animação bem simples dessa câmera. Então, eu tenho a câmera já adicionada no cenário. Eu vou vir aqui no Sequencer e a primeira coisa que eu vou adicionar é um Camera Cut Track. Eu preciso ter um Track para a câmera, tá? E aí eu vou adicionar qual câmera eu quero colocar aqui. Eu posso ter mais de uma, obviamente. Então, por enquanto eu estou usando uma só. Eu clico em Câmera e vou adicionar o Cine Camera Hector. Então, apareceu o ator aqui, o Hector, a câmera, e o Camera Cuts, os cortes da câmera. Então, você percebe que aparece aqui em miniatura exatamente o que a câmera está visualizando, né? A gente pode visualizar isso também aqui na nossa Viewport. Então, eu posso vir em Perspective, selecionar o Cine Camera Hector. Eu estou visualizando o que a câmera olha, né? E aqui a gente tem uma coisinha um pouquinho mais interessante quando vai trabalhar com Cinematics, que é clicar em Cinematic Viewport. E aí a gente tem o Viewport do Cinematic. Eu seleciono novamente Cine Camera Hector. E a gente tem a possibilidade de assistir o que está acontecendo aqui direto no Viewport. Deixa eu trazer para cá o Sequencer. Diminui um pouquinho aqui para vocês verem. Quando eu estou arrastando aqui, percebe que está arrastando aqui também. Essa barrinha e essa barrinha. Então, eu posso visualizar em tempo real o que está acontecendo aqui. Então, vamos fazer uma animação aí, né? Eu vou colocar o cursor no zero, o primeiro frame ali, o frame zero. Eu vou adicionar aqui no Cine Camera Hector On Track, de Transform, ou seja, transformação, para mudar a posição desse cara ao longo do tempo. A gente tem Localização, Rotation, Scale. Eu posso clicar nesse maisinho e adicionar um keyframe, tá? Eu vou entrar no mérito agora de explicar a animação, mas a gente coloca um keyframe no começo. E eu posso colocar um keyframe no final. E nesse keyframe no final, eu posso alterar a posição da câmera. Então, eu vou alterar a posição da câmera para cá. Keyframe. E agora a gente tem a animação da câmera. Do zero até o 150. Basicamente, o que eu fiz é, a gente coloca um keyframe no começo, arrasta o cursor para o final, 150, e coloca o outro keyframe. Então, eu posso posicionar a câmera, por exemplo, para a gente ver assim. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, né? Faço o enquadramento um pouquinho melhor. E dou um keyframe. E agora ele está fazendo a animação do zero até o 150. Se eu der play aqui, eu consigo ver a animação com o Cinematics. A gente pode fazer outras alterações. Aqui a gente fez só com o Transform, né? E só com este Hector. Assim que eu tenho a animação pronta, então agora eu posso exportar esse cara para uma sequência de imagens, por exemplo, para montar isso depois na pós-produção. Ou eu posso exportar um vídeo direto, né? E uma terceira opção ainda que você tem é utilizar esse Cinematic, esse cutscene no teu jogo, né? Então, pensa num cutscene de um jogo. Então, você pode criar toda a câmera aqui, a animação da câmera, dos personagens, enfim, e utilizar dentro do seu jogo. No caso aqui, a gente pode exportar, que é o que eu vou mostrar. A gente clica em Render this movie to a video, or Image Frame Sequence. Nesse botãozinho aqui, ele abre uma janela para a gente. Eu posso dizer o tipo de formato que eu quero. Então, ele pode exportar um video sequence e a resolução que está aqui. E onde ele vai salvar o teu vídeo, tá? Eu posso selecionar também Image Sequence, tem os formatos de imagem, ele vai salvar uma sequência de imagens para você montar depois isso aí no editor de vídeo. Eu vou deixar Video Sequence e vou colocar na minha área de trabalho. E eu coloco um nome, ele está colocando File Name Format World. Ele está colocando o nome do World, que é o nome do level, né? Eu vou deixar assim mesmo e vou capturar o vídeo. Antes disso, a boa ideia é só conferir aqui embaixo em Animation. É uma boa ideia é conferir se ele está pegando tudo. Então, ele está pegando do 0 até o 150, que é a toalhinha vermelha. Você pode alterar isso aqui em Animation. Use Custom Start Frame. Ou seja, ele vai começar a captura no outro frame e vai terminar a captura em outro frame. Nesse caso, eu vou deixar de 0 até 150. Capturar Movie. Ele vai salvar a cena. E vai começar a capturar o vídeo. Então, está lá. Eles estão animando, está vendo? A animação foi mantida. Esse cara está indo para baixo agora. Vai lá para cima. Esse cara sobe e desce. Então, está capturando o vídeo para mim. No formato que eu selecionei. 1280 por 720. Eu vou abrir a pasta. E o vídeo. E está aqui o vídeo que eu acabei de exportar. Na Reel. Então, essa é uma introdução para que você possa começar a se aventurar também. Com Cinematics. Eu particularmente gosto bastante dessa parte aí. Quero ver se eu não consigo criar um curso, um workshop sobre isso. Mas é uma boa introdução aqui que eu fiz. Só para você começar a se habituar. De como é que isso seria para você fazer na Reel. Um Cinematic. Capturando o teu vídeo. Ou também utilizando isso para você utilizar dentro do jogo. Através de um cutscene. E aí E aí Obrigado.